E aí galera, beleza? Marcelo Augusto pra mais um vídeo pra vocês E agora galera, como sabem, estou na Fiat Strada, nova Fiat Strada 2021 Versão Freedom, cabine Plus 1.3 Firefly, novo motor Fiat E agora vou mostrar um pouquinho do consumo dela pra vocês galera O consumo que ela tá fazendo aqui na pista, vou tá mostrando pra vocês Acompanha aí galera Não sei se vai dar pra vocês aí direito Olha isso galera, fazendo 13.1 13.1, andando 46km por hora É de média E a quilometragem lá, 65km que eu rodei depois que eu abasteci Lembrando galera, que eu peguei trecho de muita curva e serra E ela tá fazendo isso, só que tô acelerando bem pouco Não tô afundando tanto pé, mas tem lugar que eu tenho acelerado bastante Igual aqui ó, tô subindo, subindo em quarta Tá aqui o câmbio em quarta, quarta marcha Olha, abaixo de 3.000 giro Essa é a média dela É isso aí galera, só um vídeo pra tá mostrando mesmo esse consumo dela pra vocês É isso aí galera, fique pro próximo vídeo Se gostou, deixe seu like, curte, compartilhe, comente E é nóis galera, tchau, obrigado Ha 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 Tchau Tchau